Hey guys! How are you doing? I'm Eliana. Welcome to English with Eli. Hoje nos Estados Unidos se comemora o dia da independência. E no vídeo de hoje eu só vou falar sobre uma palavra, uma só, tá? Não vou explicar nada, só dizer uma palavra. Hoje a aula é sobre pronúncia e é a pronúncia de uma palavra que talvez por ser parecida com o português causa muita confusão, né? E é um pouco difícil pra nós brasileiros. Então, a palavra é independência, tá? Tudo a ver com esse dia, né? Lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Mas independência. E como é que eu pronuncio corretamente essa palavra? Presta atenção. Então, cuidado, não é independência ou algo do gênero. A pronúncia é independence. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês e que a partir de agora vocês consigam pronunciar essa palavra corretamente. Tchau!